A Federação Única dos Petroleiros repudiu a decisão da Petrobras de aumentar novamente o preço dos combustíveis nas refinarias. David Bacelar, coordenador-geral da FUP, defende que é preciso definir uma política de Estado que garanta valores justos para a população e para o país. A política de preços dos combustíveis aqui no Brasil, que foi alterada em outubro de 2016 pelo governo Temer e mantida pelo governo Bolsonaro, ela é extremamente prejudicial a todos os brasileiros e brasileiras, porque ela que é baseada no PPI, o preço de paridade de importação, traz uma série de reflexos diretos, quase que diários, para os consumidores finais em todos os lugares do Brasil. O PPI, o preço de paridade de importação, que se baseia principalmente em três vetores, ou seja, no preço do barril do petróleo no mercado internacional, na variação do dólar e nos custos de importação, não deveria ser utilizado aqui no Brasil, por diversos fatores. Primeiro que somos um país autossuficiente em petróleo e todos os grandes países produtores de petróleo no mundo não aplicam o PPI para definição de política de preços dos combustíveis. Até porque esses países, como o Brasil, que tem exploração e produção de petróleo, transporte desse petróleo, refinarias que refinam esse petróleo, não justifica nós termos no país uma política de preços que é baseada no preço de paridade de importação. O Brasil deveria seguir a mesma política de preços dos combustíveis que os países produtores de petróleo seguem, como Arábia, Rússia, China e outros, que não prejudicam a população com esses repasses diretos. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto, assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.